Um novo conceito em saúde, beleza e estética. Blow Show, não é isso Tamara? É isso mesmo e olha só, acaba de chegar e nós viemos conferir de pertinho a inauguração desse espaço maravilhoso, aconchegante, lindo. E você aí de casa é o nosso convidado especial. Vamos! Agora aqui ao meu lado, a Érica, maravilhosa. Érica, primeiro quero parabenizar, o espaço tá lindo. E o pessoal de casa, o que vai encontrar de inovador? Você tava comentando ali comigo. Aqui na Blow Show Toronto vai encontrar em um único espaço diversos profissionais em diversas áreas da estética, da saúde e da beleza. Temos equipamentos os melhores no mercado, diversos tipos de terapia e tratamentos. Então se você tem interesse de um espaço único, ter o melhor da beleza, o melhor da estética, o melhor da saúde. Além do que, temos uma surpresa que você pode trazer também. O seu animalzinho de quatro patas vai fazer o banho e tosa na parte da Blow Show Pet. Trouxemos aqui o conceito da Blow Show Toronto, que moramos no Canadá. E trouxemos algo aqui pra São José, que merecia receber um espaço, altura, com toda a inovação tecnológica, profissionais do ramo. Onde vai estar trazendo beleza, estética e tudo mais envolvido. A gente tá muito feliz, porque a gente já acompanha quase um ano e meio isso aqui. E hoje tá vendo como ficou o espaço. É como se fosse uma coisa que a gente ajudou a construir, né? E ficou lindo, maravilhoso. Acho que vocês têm que vir conhecer. Ficou bárbaro o espaço. Eu acho que é uma coisa nova pra São José dos Campos. Bom, agora estou do lado do Cláudio e do John. Cláudio, vem cá, pessoal de casa. Pode vir conferir que vai adorar. Gente, pode vir pra ver, conferir. Eu amei, gente. Esse tá super bonito, super lindo. Vocês vão adorar o espaço. Nós estamos aqui num espaço maravilhoso, totalmente inovador, um conceito top. Meu Deus, Carol, você não resistiu, já deitou aqui. Como assim? Menina, a Érica acertou, né? Trazer de Toronto pra São José dos Campos e não aprov... Ai, oi, William. Gente, vem conhecer. Vocês não vão se arrepender. Olha, não vão se arrepender, Tatá. O que você acha? Tá maravilhoso o Brasil. Maravilhoso. Um lugar super conceitual aqui em São José dos Campos. É tudo o que faltava em São José, não é verdade? Na Blushow Toronto você vai encontrar todas as especialidades na saúde, beleza e estética. Vem pra Blushow Toronto.